Eu acho lindo o rebolado da garota Que joga firme pros caras que é da boca A vida, ela é solteira e faz o que bem quiser Ama baile funk e não quer homem no pé Taque Vadião, esse cara não é um DJ não, mano Ele é um psicólogo, tá me entendendo? Vem, vem pra favela, vem com xadrenalina Tem os cara que dá grau e tem os cara que trave Acabei, vem berdão, xadrenalina Com os cara do grau e com o senhor fica Vem, vem pra favela, vem com xadrenalina Tem os cara que dá grau e tem os cara que trave Acabei, vem berdão, xadrenalina Com os caras do grau, e como cê fica Eu acho lindo o rebolado da garota Que joga firme pros caras que era boa com a vida Ela é solteira e faz o que bem quiser Ama baile funk e não quer homem no pé Tá que faz de homem, esse cara não de geral, mano Ele é um psicólogo, tá me entendendo? Vem, vem pra favela, vem, custe a adrenalina Tem os cara que dá grau e tem os cara que traf Com a vem, vem, perdão Cuxa adrenalina Com os caras do grau, e como cê fica Vem, vem pra favela, vem, custe a adrenalina Tem os cara que dá grau e tem os cara que traf Com a vem, vem, perdão Cuxa adrenalina Com os caras do grau, e como cê fica Love you, love you bitch Doogie hits Tak wadziou, haha